Olá, seja muito bem-vindo. A Junesse é uma multinacional americana fundada em 2009, que vem tendo o maior crescimento da história do setor. No seu primeiro ano ela faturou mais de 35 milhões de dólares, porém já no seu sexto ano ela atingiu a incrível marca de 1 bilhão de dólares anuais. A empresa hoje está presente em mais de 140 países e no Brasil ela atua desde 2016, estando cadastrada em todos os órgãos não só nacionais como internacionais, para dar mais confiabilidade para o nosso negócio. Falando sobre a linha de produtos da Junesse, é importante destacar que todos os mercados onde a empresa atua são mercados bilionários. E quando ela decide atuar em um desses mercados, não é para ser só mais uma, mas sim para fazer a diferença com produtos inovadores e revolucionários. Como é o caso, por exemplo, da linha Luminesce, que tem mais de 200 fatores de crescimento de células-tronco-humanas, que atuam na nossa pele para reduzir a aparência de linhas, marcas de expressões, rugas, etc. Eu gosto de dizer que ela é perfeita para quem quer reverter os efeitos do tempo. Para quem quer adiar esses efeitos do tempo, ou seja, fazer eles aparecerem mais tarde, nós temos a linha Botanicals, uma linha totalmente vegana, feita com produtos naturais da Amazônia, como o extrato de pracaxi e argila vermelha, que vai atuar mantendo sua pele mais jovem por mais tempo. Temos também uma linha de banho, afinal nosso cabelo também sofre os efeitos do tempo. Temos também um hidratante para mão e uma bruma capilar em spray, com efeitos antibactericida e efeitos comprovados contra vírus também. É como se você usasse um álcool gel que hidrata suas mãos no lugar de ressecá-las. A empresa ainda tem um gel dental com 15 benefícios, como remineralizar o esmalte do dente, diminuir a sensibilidade, ação preventiva e vários outros benefícios. Mas de nada adianta você tratar toda a sua pele e no final colocar uma maquiagem que danifica todo o trabalho que você teve. Pensando nisso, a empresa lançou uma linha de bases em spray, que além de ter uma cobertura muito uniforme e ser muito prática de aplicar, tem o acabamento airbrush em alta definição e ainda conta com 200 fatores de crescimento de células-tronco humanas que tratam a sua pele enquanto te deixam mais bonita. Pensando em quem precisa de alguma solução instantânea para algum evento próximo, a Junesse criou o Instantly Ageless, um antirrugas instantâneo que tem efeito em apenas 2 minutos e seu efeito dura de 6 a 8 horas, além de demonstrar toda a tecnologia da marca instantaneamente para o seu cliente. Esse produto, além de melhorar a autoestima do seu cliente, demonstra todo o potencial do uso completo da linha. A nossa linha de nutrição também é bem completa. O carro-chefe é a linha Naara, uma linha de colágeno hidrolisado, que se tornou a linha mais vendida de colágeno do Brasil. Pensando na máxima absorção de colágeno, nosso colágeno é duplamente hidrolisado e contém componentes como vitamina C, zinco e vários outros que vão potencializar e facilitar essa absorção. O nosso colágeno não é apenas uma dose de colágeno, é um blend feito para você absorver o máximo e ter os melhores resultados. Temos o colágeno 360, que atua no corpo todo, onde você precisar, juntas, articulações, cartilagens, etc. Temos o colágeno Verisol, específico para celulite e ruga. E temos o Hair and Nails, que é para unha e cabelo. Temos um produto para fortalecer a imunidade, a base de glutamina, que é o Immune. Um caputino funcional, que protege o coração e reduz o colesterol. O Reserve, que é um suplemento à base de frutas antioxidantes, com uma alta concentração de resveratrol, para combater os radicais livres. Uma linha de energia de uso contínuo ou pontual, com diferencial de ser totalmente natural. Sem adoçante, corante. Essa linha pode ser o energético, o nevo, que vai te dar aquela energia que você precisa naquele momento, sem dar aquele grande pico de energia, que às vezes pode até dar desconforto para quem não está acostumado. Ou o VidaCell, um blend exclusivo de farinha de arroz, cultivado no solo da Tailândia, que te dá energia e bem-estar durante todo o dia. Temos um programa completo de controle, manutenção e perda de peso, sem substituir refeições, afinal nós sabemos que substituir refeições não é nada saudável, além de ser difícil de seguir por muito tempo. Os nossos dois são tomados entre as refeições e o programa se divide em três fases. A primeira é a fase detox, a segunda é perda de peso e a terceira, ganho de massa magra. A empresa entrou agora na área da aromaterapia. Nós temos receptores que atuam no sistema límbico do nosso cérebro. E o sistema límbico é o responsável por regular as nossas emoções. A linha é dividida entre os óleos essenciais, blends puríssimos, cada um desenvolvido para uma finalidade específica, como energia, clareza, fortalecimento, equilíbrio e defesa. E agora a empresa lançou uma linha de fragrâncias, que além de perfumes deliciosos, também podem trazer sensação de calma e tranquilidade, ou de energia e felicidade. E o mais recente lançamento da empresa é a linha Nevo Splash. São três produtos. O Be Alert serve para aumentar sua disposição. O Go Green é um antioxidante que faz um detox no organismo. E o Stay Cool, que é a base de triptofano, que traz suavidade para o seu dia e pode melhorar sua noite de sono. Nenhum produto da Junesse tem intenção de tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou situação médica. Se você está em dúvida se pode ou não usar um dos nossos produtos, consulte seu médico. Vamos falar agora das formas de remuneração da empresa. A forma mais efetiva de marketing é o boca a boca. Nós temos a tendência de compartilhar tudo o que nós gostamos. E quando nós temos resultados como esses, inevitavelmente vamos contar para outras pessoas. A empresa percebeu que o marketing tradicional investe milhões de dólares semanalmente para as celebridades falarem de produtos que às vezes elas nem usam ou consomem. A empresa decidiu investir esses milhões em pessoas comuns que já falariam do produto, ou seja, consumidores reais, compartilhando seus resultados reais e sendo remunerados por isso. A primeira forma é o lucro na revenda, onde você vai fazer a compra do seu produto, revender ele e ficar com lucro. Não tem muito mistério. E você pode também optar a fazer isso pelo e-commerce. A Junest disponibiliza um e-commerce para todo o associado dela, onde na prática o seu cliente está comprando direto da empresa. É a empresa que vai fazer entrega, emissão de nota fiscal, controlar os pagamentos e toda a parte burocrática. Seu cliente recebe o produto em casa e você recebe a comissão na sua conta. Outra forma é o bônus de primeiro pedido. Quando você decide empreender com a Junest, ela te oferece alguns pacotes, maiores ou menores, com mais ou menos variedade, é você que vai decidir o que é melhor para você. Adquirindo um desses pacotes, você já se torna um distribuidor da marca e vira dono do seu próprio negócio. Toda vez que alguém começar o próprio negócio com um desses pacotes iniciais, você ganha uma comissão também. Dependendo do pacote, a comissão é maior e ela pode chegar até R$ 1.400. O bônus que eu acho mais interessante pessoalmente é esse, o bônus de equipe. Se você quiser, você pode trabalhar só as suas vendas. Nesse caso, quanto mais você vender, mais você ganha comissão. Vendeu mais, ganhou mais. Vendeu menos, ganhou menos. Mas quando você monta uma equipe de empreendedores, você cria um mercado consumidor. A Junest te permite montar duas equipes. Você pode cadastrar pessoas na equipe direita e na equipe esquerda. É importante frisar que quem vender mais vai ganhar mais. Não é um negócio onde quem chegou primeiro vai sempre se dar bem em cima dos outros. Porém, toda a movimentação da equipe vai marcando uma pontuação no sistema. A pontuação é só uma maneira de padronizar a moeda. Já que estamos em mais de 140 países, ficaria um pouco complicado da gente ficar fazendo a conversão de todas as moedas. A produtividade da equipe vai entrando do lado esquerdo e direito. E quando você atinge 600 pontos de um lado e 300 do outro, a empresa te bonifica com R$ 140. Esse negócio não é um negócio de trazer pessoas. Não adianta você ter muitos distribuidores e ninguém produzir nada. Se você tiver uma equipe produtiva, quanto mais vendas forem feitas no seu time, maior vai ser a pontuação dessa equipe e maior vai ser o seu bônus. O que me faz gostar muito desse bônus é que ele é recorrente. Ou seja, você pode fazer ele várias vezes durante um mês. Se você fez 10 vezes por mês, por exemplo, seu bônus foi de R$ 1.400. Além das vendas que você fez, a sua equipe te gerou uma comissão de R$ 1.400. Se você fez isso 100 vezes por mês, sua comissão é de R$ 14.000 de bônus de equipe. Para a empresa nunca ter mais a pagar do que tem a receber, ela criou uma trava matemática para ser sustentável para o resto da vida. É uma trava semanal muito mais alta do que esse valor. São 750 ciclos que você pode fazer por semana. A Juness também tem outras formas de bônus, como por exemplo, bônus de liderança. Sem entrar muito em detalhe, ela remunera os distribuidores que mais ajudam o seu time a se desenvolver. Isso significa que sempre vai ter alguém interessado em desenvolver o seu negócio. E mesmo se você nunca empreendeu antes, fique tranquilo. Além de todo o suporte da equipe, nós temos um sistema de treinamento completo que vai te auxiliar durante todo o processo. Além disso, a Juness tem algumas viagens e premiações. E aí não importa o tamanho do seu time, quantas pessoas você tem, é o seu nível dentro da empresa. A meta é igual para todo mundo. Um distribuidor sem ninguém na equipe pode bater a meta pessoal, ao passo que um distribuidor com uma remuneração e uma equipe muito grande, se não fizer a sua parte, não se qualifica para a viagem. Agora é com você. Você pode escolher entre revender os produtos e ter as suas comissões, tanto na venda física quanto através do e-commerce. Ou, além das suas comissões, formar um grupo de empreendedores para atuar em parceria e aumentar o mercado consumidor. Nesse caso, sua equipe pode gerar um bônus recorrente conforme a produtividade. Quanto maior a produtividade da sua equipe, maior vai ser o seu bônus. Para começar como distribuidor é bem simples. A Juness te oferece alguns pacotes e é você que vai dizer qual é o melhor para você. Maior, menor, mais variedade ou menos. Você recebe todos os produtos na hora, mas a empresa parcela esse pacote em até 6 vezes para você. Ou seja, você já tem os produtos em mãos para tornar o seu negócio rentável desde o primeiro dia. Além disso, na primeira compra que você faz, a Juness te dá um desconto especial. Por isso, pensando como empreendedor, os pacotes mais recomendados são Supremo e Embaixador, que vêm uma boa quantidade de produtos sem você se preocupar com a recompra já sem esse desconto. A nossa vida hoje é resultado de escolhas que fizemos alguns anos atrás. E a escolha que você faz hoje pode determinar o seu futuro. Se isso fez sentido para você, converse com a pessoa que te mandou esse vídeo e seja muito bem-vindo a esse time chamado Juness.